Vendo agora para a BR-381 em Lavras, um homem de 27 anos foi preso após ser abordado com mais de 30 quilos de maconha e 3 mil papelotes de cocaína. A ocorrência foi na rodovia Fernão Dias, no município de Lavras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga está avaliada em cerca de 400 mil reais. A apreensão aconteceu num posto de combustível. Policiais abordaram um veículo suspeito e perceberam um forte odor de drogas e decidiram fazer uma busca detalhada. A droga foi localizada dentro do porta-malas. O homem disse à polícia que pegou a droga em Campinas, no interior de São Paulo, e o destino era a cidade de Lavras.